Direto ao ponto, aqui pela Rádio Independente, no programa Troca de Ideias, em nome de Heinegen, tecnologia em higienização, produtos desenvolvidos para atender as necessidades de limpeza e sanitização da sua indústria. Acesse nossas redes sociais, arroba Heinegen Química. Cintia Agostini, hoje aqui conosco no estúdio da Rádio Independente, para falar sobre, mais uma vez, o salário mínimo. Que bom que dessa vez a gente vai falar de aumento do salário mínimo, embora seja bem longe daquilo que seria o necessário, né? Mas o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinha, afirmou que o salário mínimo, que agora mal passou para R$ 1.302, devem ter um novo aumento em maio e vai a R$ 1.320. O que isso representa? Cintia Agostini, bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita, os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. Na verdade, na volta das férias, eu não tinha conseguido estar pessoalmente pelas nossas dinâmicas. Mas sempre que posso, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. A nossa cobrança, entre aspas, é porque a gente gosta da tua presença. E eu da mesma forma. Não é porque a gente quer cobrar. A gente sabe que tu é uma pessoa muito ocupada, tem muitas demandas, mas a gente fica feliz com a tua presença. E eu da mesma forma. Mas deixa eu tentar exemplificar um pouquinho do que está acontecendo, né? Porque um salário mínimo com um valor, na metade do ano, o outro, etc. No ano passado, foi aprovado para o orçamento desse ano, no Congresso, um salário mínimo de 1.320. Então, o salário mínimo que está lá na lei orçamentária desse ano, ele não é de 1.302, ele é de 1.320. No final do ano, por um despacho do presidente, então ex-presidente Jair Bolsonaro, eles reajustaram o salário mínimo para 1.302, ou seja, não chegando ainda aos 1.320 que estava previsto. E qual foi essa tomada de decisão no final do ano passado de um aumento de 1.302? Ele cumpre a legislação, porque o que a legislação e a Constituição diz? Que o salário mínimo precisa ser reajustado para, pelo menos, ser compatível e recuperar a inflação, que, nesse caso, é medida pelo INPC. Então, a inflação do INPC deu 6%, um pouquinho menos que 6% no ano passado. O salário mínimo foi reajustado, quando chegando a esses 1.302, em 7,7%. Isso indica o quê? Um ganho real. O que é ganho real? Pensa o que deu de inflação, o quanto a mais o teu salário aumentou é um ganho real. Claro que é um ganho real de 1,4%, mas é um ganho real. Então, foram R$ 90,00 do ano passado para esse ano, nos 1.302. E por que não, já ali, nessa tomada de decisão do final do ano, passar para os 1.320, que tinha sido a decisão do Congresso? Porque houve muitas aposentadorias no ano passado, e o que se destinou de recurso para esse acréscimo no valor de R$ 6,8 bilhões não é o suficiente para pagar os 1.320. O orçamento não consegue dar conta disso, porque precisaria de quase R$ 8 bilhões. Por isso, o ministro atual diz assim, ok, começa-se o ano com 1.302, e que nós queremos chegar a 1.320 a partir de maio. E por que maio? Por causa do marco, inclusive, do dia do trabalho, e isso ser um resultado para o trabalhador. A equipe econômica do governo federal não diz a mesma coisa. O Ministério do Trabalho quer muito de que se tenha uma valorização do salário mínimo nessas condições. Mas a equipe econômica está avaliando se tem espaço orçamentário para que isso aconteça. Então, nós não temos hoje garantias de que realmente aconteça. Os sindicatos que já estiveram com o Presidente da República estavam falando em 1.342, um pouquinho a mais que isso, buscando um aumento real. Por detrás de tudo isso, do que nós estamos falando? De um ganho real para as pessoas que dependem desta remuneração. E aqui, ouvintes fora do ar, a gente calculava quantos são. Existem trabalhadores do setor privado, que dependem, ou que a remuneração deles está vinculada ao salário mínimo, e existem pessoas que recebem benefícios na sua aposentadoria, benefícios de prestação continuada, que são benefícios públicos, que também são reajustados conforme o salário mínimo. Isso dá em torno de 54 milhões de brasileiros que, de alguma forma, são impactados por este reajuste do salário mínimo. Auxílios tipo Bolsa Família e por aí também são embasados nisso? Não, não. É outra lógica de reajuste. Aqui são benefícios outros de prestação continuada, pessoas que dependem desses benefícios. Mas tem aí vários benefícios públicos que estão vinculados a este reajuste do salário mínimo. Qual é a chave disso tudo? Se a inflação aumentou 6% e a minha renda aumentou menos que 6%, eu tive perda de poder aquisitivo. Na verdade, eu tive uma perda real. Por quê? Porque a minha remuneração aumentou menos do que a minha vida está custando mais cara. Se ela aumentou um pouco mais, quer dizer que eu tive um ganho. Claro que daí o nosso ouvinte vai dizer assim, sim, mas o que eu gasto aumentou mais que os 6%. E aí vem a lógica da cesta básica de cada um, do que ele consome, mas esse é um indicador que é o parâmetro utilizado. Então, nós temos que usar esse. Mas existem alguns parâmetros que são importantes de nós entendermos. O que significa o salário mínimo? O que significa um salário, a remuneração da referência para o trabalhador? E aí eu peguei um relatório da OCDE, que é a Organização de Acoperação para o Desenvolvimento Econômico, e é um relatório que eles fizeram em 2021, comparando países que estão na OCDE por valor hora. E aí é assim, quantos dólares por hora representam o salário mínimo? E aí, para o nosso ouvinte ter ideia, o país que mais paga é a Austrália. São 12,9 dólares por hora para o trabalhador. Depois disso vem Luxemburgo, é 12,6. Vou lá na metade, Japão é 8,2, 9,2, desculpem. E aí a gente vai baixando, quais são os países. Estados Unidos é 7,3 dólares. Dos 31 países, o Brasil é o penúltimo. O último é o México, com valor hora, dólar por hora de 1,4. E o Brasil é 2,2. Depois vem acima do Brasil a Rússia, 2,6, a Colômbia, 2,9, e aí vai aumentando. São quantos países nessa lista? 31. 31. Se nós compararmos isso a preços em reais, o salário mínimo na Argentina é um pouco mais de 2 mil reais. No Uruguai é quase 1.500, 1.450 reais. Então, Uruguai e Argentina têm um salário mínimo maior que o nosso. Qual a leitura do salário mínimo? É dar uma renda em condições melhores para a população, para ela poder consumir e ativar a economia. Esse foi o mote, inclusive, da campanha do atual presidente. Dizer assim, a gente precisa valorizar o salário mínimo, porque daí as pessoas conseguem consumir mais e a gente está ativando a economia. Só que isso, em termos de país hoje, é uma conta, que ela não é simples falar de quase 8 bilhões, numa peça orçamentária tão enxuta. Para o nosso ouvinte ter ideia, e a gente fala de um salário mínimo de 1.300 reais, o Diese, há muitos anos, calcula o que seria um salário mínimo ideal para uma família brasileira. E o salário mínimo ideal para uma família brasileira, considerando a cesta básica que eles calculam, seria de 6.500 reais. 6.500 reais hoje é uma fatiga da população muito pequena que ganha. É uma minoria que é considerada classe média alta, para o nosso ouvinte ter ideia. Família, é importante a gente... Isso aí, família. Resultar, isso seria o salário mínimo para uma família. Família. Então, vamos considerar um pai e uma mãe, seria 3.250. É isso aí. Por pessoa. É isso aí, exatamente. Então, nós estamos falando de mais do que o dobro do que o salário mínimo que nós temos hoje, se nós considerarmos uma família de um casal e as suas crianças. Ou seja, vamos lá, por estas contas, nós estamos distantes do ideal, de uma condição digna, etc. A compreensão do comparativo com outros países mostra que precisamos valorizar o salário mínimo, mas tem uma caminhada para se fazer nisso tudo. O Ministério do Trabalho, volto a dizer, tem um compromisso de querer muito levar 1.320 e cumprir aquilo que o Congresso tomou de decisão ano passado, mas também tem que se avaliar se vai ter espaço orçamentário para isso. Então, hoje não se tem garantias. Hoje, o salário mínimo é 1.302 reais. Mesmo que o ministro tenha garantido. Mesmo que o ministro tenha garantido, porque a equipe econômica está ainda avaliando. O querer do ministro do Trabalho necessariamente não converte. Isso não significa, né, Cintia, que o próximo aumento aconteceria só em maio do outro ano, se acontecer um aumento em maio. Não, continua valendo na virada do ano. Isso aí. Só se mudar a legislação, mas continua valendo na virada do ano. Continua valendo. Ele só não aconteceu nesse ano por causa disso tudo que eu contei aqui para o nosso ouvinte nesse momento, de que tinha uma decisão do Congresso, de que se deu menos, porque a peça orçamentária não permitia o aumento que se gostaria. Eu não tenho dúvidas de que uma remuneração melhor para a população vai fazer e vai contribuir com a dinâmica econômica. No entanto, isso também tem que ser muito bem avaliado, porque pode gerar uma pressão inflacionária. E aí vem compatibilizar. Isso é o grande desafio em termos de economia brasileira nesse momento, sem dúvida nenhuma. Cada pessoa, claro, na sua família, vai pensar ali na sua família, no bem-estar da sua família. Mas, num todo, a visão é um pouquinho diferente. Tem que avaliar a complexidade de que uma coisa interfere na outra na economia brasileira, e isso, invariavelmente, em todas as economias, e não é uma conta simples. Vamos lá, né, gente? A gente está falando sempre de cobertor curto, né? Para usar aqui um jargão compreendido. Se eu tenho que dar de um lado, eu vou ter que tirar de outro, e isso tem que ser compatibilizado. E aí também entra a questão da insegurança alimentar, que tem aumentado bastante. Aliás, são duas questões. As pessoas que passam fome, realmente, que não têm alimentos, e as que, às vezes, têm, às vezes, não têm. Ou têm hoje, talvez, não. E aí não têm condições nutricionais suficientes. Por quê? Porque se a gente olhar o custo daquilo que a gente consome hoje, e nós já falamos sobre isso aqui, né? Aumentou muito os preços, os preços dos alimentos. É só nós irmos para o supermercado, né, gente? Todos nós vamos para o supermercado e compreendemos isso. E aí a renda não aumenta compatível a isso. Por causa da inflação, né, por tudo que a gente está vivendo, os reajustes não dão conta disso tudo. A dinâmica de retomada da economia, o custo de produção aumentou e não consegue dar conta disso tudo. As pessoas não conseguem se alimentar adequadamente, uma grande parte da população. Então, uma coisa está atrelada à outra, né? É um desafio bastante grande. Mas o caminho tem que ser perseguido. Cíntia, e aí você pega, além do salário, né, os benefícios e chega a mais de 50%, mas pegarmos só no salário, e aí eu fiz uma pesquisa aqui enquanto que a gente falava antes de entrarmos no ar, 37, 38% dos trabalhadores recebem até um salário mínimo. Se pegarmos dois salários mínimos, 70% dos trabalhadores ganham até dois salários mínimos. Estamos falando aí de R$ 2.600, arredondando. 70% dos trabalhadores brasileiros ganham até R$ 2.600. E o que chama ainda mais atenção é que 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500,00, que é menos basicamente daquilo que você falou, que seria o necessário, né? Que o Diese aponta que seria necessário. Então, 90% ganha menos. Apenas 10% dos trabalhadores brasileiros ganham mais de R$ 3.500,00. Nós estamos falando aí, vamos arredondar um pouquinho para cima, no caso, quase três salários mínimos, né? Um pouco menos do que isso. Exatamente, exatamente. É uma coisa, assim, que chama muito a atenção, né? Vamos lá, né, gente? Falta muito para o Brasil. Falta muito. A renda é muito baixa. E aí, uma coisa está atrelada à outra, né, gente? A renda baixa, a gente não consegue sair de ciclos de pobreza, que não consegue qualificar, que não consegue educar e que não consegue entregar melhor. Nós não conseguimos ter uma maior produtividade do trabalhador. A produtividade do nosso trabalhador é menos da metade da produtividade de um trabalhador americano. Por todo esse cenário, né? Eu tenho uma condição mais precária de vida, eu tenho uma condição mais precária de renda, eu tenho uma condição mais precária educacional. Isso são ciclos, né, gente? E nos últimos comentários, que foram muito interessantes, por sinal, que você trouxe ali, aqui no nosso Troca de Ideias, no Direto ao Ponto, falando sobre o Vale do Itacoari, que é meio que uma ilha, né? Porque aqui a população cresce mais, o nosso PIB é seis vezes maior que o resto do Rio Grande do Sul. Você acredita que, também em relação ao salário mínimo, aqui na região, esse índice seja muito maior, né? Do que, vamos dizer, muitas pessoas a mais do que o Brasil recebem aí, mais do que dois salários mínimos, ou o percentual de aqueles que ganham mais de 3.500 aqui não é de apenas 10%. Como é que a gente está distribuído também nessa questão de renda? Até porque, olha, todo dia a gente fala com empresários, fala com pessoas que estão procurando, estão com dificuldade, querem espaço, inclusive, na rádio, para anunciar que estão procurando trabalhadores. Isso, isso. Na verdade, a população cresceu seis vezes mais que a média estadual, e o nosso PIB é 24% maior de crescimento nesses últimos anos que o crescimento do Estado. E isso são dados muito positivos, quer dizer, a região atrai pessoas por tudo isso que a região entrega, e nós estamos falando disso pelo desenvolvimento que se tem, e o PIB cresceu mais, então a dinâmica da região é melhor. Se nós olharmos casos isolados, tem quem cresça, tem quem não, ok? Isso é parte desse processo também. E sim, a nossa renda, eu não tenho o último dado, mas a nossa renda é melhor. O que eu tenho que o nosso dado, inclusive, é... Nós somos uma região menos concentrada, inclusive. Mais ou menos assim. Em média, no Brasil, os 10% que tu falavas, né, Ricardo, tem aí 70%, 80% da renda. Isso no Brasil, tá? No Vale do Taquari, os 20% mais ricos têm 40% da renda, e os 20% mais pobres, 6% da renda. Então, nós somos uma região mais igual. E aí tem um outro fato que nós temos que levar em conta. Uma coisa é ganhar R$ 3.500,00 em Lajado, outra coisa é ganhar R$ 3.500,00 em Porto Alegre, outra coisa é ganhar R$ 3.500,00 em São Paulo ou em Brasília. R$ 3.500,00 em São Paulo equivale a um salário mínimo aqui, né? Ou menos, ou menos, né? Então, também é isso, generalizar dessa forma pode também, né, nós temos que ter esse cuidado. Então, nós conseguimos ter uma vida muito melhor na nossa região com R$ 3.500,00, com R$ 5.000,00, do que em outras regiões do país, que são muito mais caras em termos de custo de vida. Isso também tem que ser levado em conta. Mas, sim, a região é muito mais igual e tem uma renda média maior que a média do Estado, com certeza. Mas, ainda assim, precisa fazer um belo de um equilíbrio, né? Para pagar ou aluguel ou conta, prestação da casa. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Enfim, colégio, dependendo do caso. E fazer o rancho do mês, etc, etc. Sem dúvida nenhuma. A vida não está simples para ninguém, sem dúvida nenhuma. Cintia, muito obrigada. Até a próxima, né? Eu que agradeço. Até semana que vem, Ricardo, Rita e os nossos ouvintes da Rádio Independente. Um abraço a todos. A Cintia que participa conosco sempre às terças-feiras no quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heinegen Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para a higienização e desinfecção, suprindo as necessidades de diversos segmentos.